Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje inicia-se a maior feira das Américas, a Expo Print, meu filho, porque se é impressão, é Expo Print. Agora, se você não fez o credenciamento online, não tem importância, é só comparecer de 20 a 24 de março no Expo Center Norte com o seu CPF e fazer o credenciamento na hora. E a entrada é gratuita, eu disse gratuita. Agora, se você já fez online a sua inscrição, não se preocupe, é só escolher um dos guichês disponíveis, digitar o seu CPF, que será impresso na hora. E aí, tem as palestras com o titio Alex Falcão e vários profissionais que eu escolhi a dedo, os melhores do Brasil. E você pode acompanhar toda a programação no site expoprint.com.br e clicar no menu Ilha da Sublimação para acompanhar toda a programação das palestras, tá certo? E agora eu vou tirar aqui algumas dúvidas de vocês. Professor, eu posso levar meu filho? Eu tenho um filho pequeno. Olha, poder pode, só que o que acontece? Você está planejando o seu futuro e dividir isso com o seu filho vai ficar um pouco complicado. Pensando nisso, a Expo Print criou o Espaço Kids para que você possa deixar o seu filho e curtir tranquilamente todas as novidades do mercado na Expo Print, a maior feira das Américas. Beleza? Posso usar o crachá todos os dias? Sim, pode. Fez a inscrição lá, pegou o seu crachá, pode ser usado todos os dias. Se você perder, aí é só você digitar seu CPF em um dos guichês que será impresso na hora. Professor, posso levar o meu vizinho, o meu colega? Mesmo que ele não entenda nada de sublimação e impressão, muito menos, não tem importância. Quanto mais pessoas, melhor. E aí você pode levar ele tranquilamente, mas também tem que fazer o credenciamento. E fala para ele que é gratuito, meu filho, tá certo? Bom, você não precisa de CNPJ, só tem o CPF, são 40 mil metros quadrados, mais de 600 marcas, dois pavilhões, sendo o branco e o azul, no Expo Center Norte, de 20 a 24 de março. Eu aguardo você lá, vai ter muita palestra, muito conhecimento e vamos trocar figurinha lá, fazer um belo de um network, beleza? Eu sou o Alex Falcão e aguardo você lá, de 20 a 24 de março, beleza? Beleza? Bom também!